A gente está aqui na unidade operacional da Polícia Rodoviária de Sarandí, que faz divisa com a Argentina. É a 180 quilômetros da fronteira Brasil-Bolívia. Aqui a gente está próximo da fronteira do Uruguai. Está a 45 quilômetros da fronteira do Paraguai. Vou entrar, hein? Desde tráfico de drogas, contrabando, descaminho. Está com trabalho. Crimes ambientais, porte de arma de fogo. Uma arma aqui carregada. Claresta Amazônica, né? Ah, já tem problema no X? Não, não, não. Se falar, ninguém acredita. O que tem nessas caixas lá? Cabelo, cabelo. O que é com essa cama aí? Você não vai embora, você está presa. Crime se reinventa e a gente está sempre correndo atrás deles. É ele, é ele. É ele, é ele. O que é? Obrigado.